A nossa obra é definida como a diminuição, a quantidade de garrafas plásticas, religiões e pelas ruas que produzir mais ou menos qualidades. Aqui é o gráfico mostrando os maiores consumidores de garrafas plásticas do mundo e o lugar principal. Como dá pra ver aqui, o Brasil está baixo também, no Brasil. O que está acima é os Estados Unidos, é o plano de implantação da alta suspensa. Com a alta tendência, o objetivo de diminuir o descarto das garrafas e também a forma que todos podem preservar o ambiente e ter alimentos produzidos dentro de casa. No resto dos nossos projetos, como vocês podem observar aqui, você pode utilizar alimentos saudáveis, redução de resíduos no meio ambiente, redução no custo com a compra de verduras, diminuição na temperatura interna na sua residência e diminuição sonora no meio ambiente. E aqui é as informações básicas. Todos nós podemos ter alimentos saudáveis, gastando pouco, pouco setapes e produzindo tudo. tudo isso em sua própria residência, mesmo que você mantenha uma em casa. Pois o nosso maior objetivo é colocar a alta dentro de nossas casas. É isso aí, gente. Finalizando aí. O objetivo não é uma pena. É um incentivo. A todos os residentes. Terem uma alta suspensa. Seja para os ornamentais. Eu já tenho a minha. Não, ela também. Porque é legal ter a alta dentro de casa. E esse tipo de alta da gente, hoje não, hoje ficou abaixo de cima, mas como o Jair viu, essa é de cima, você tá vendo que ela não tem água ainda? Eu só coloquei água em cima. Embaixo ela ainda tinha água. Isso sendo que eu coloquei água quinta-feira passada. Muita gente viaja, passa semanas e semanas fora. Então, se você passar, deixando ela bem abastecida. Quinze dias, você vai com a baixa e vai ter água. Se não tiver a água, a terra tá lunda ainda. Então, você não precisa se preocupar em estar regando a planta todos os dias. Aí, quando você rega a planta em cima, aí mata a planta toda a planta, né? É, a planta que necessita é a raiz, não é verdade? É. A planta, se você quiser molhar ela, você pode usar um cultivador só pra limpar as folhas ali nas coxinhas. Então, é isso. Nosso projeto foi isso. Uma forma simplificada. Obrigada a todos pela... Manda um abraço pra galera que foi-se embora. A galera que não vê mais. Você manda um abraço. Pra você ver, a coisa que faltaram, né? Se ferrar. Porque é aquela coisa. Graças a Deus, quem tá aqui, eu mesmo vou amizade. Aqui eu tenho amigos. Por exemplo, com uma amizade. Pessoas que nem... Quando o cara vai esquecer, quem vai esquecer, tem que ouvir. É, cara, eu não tô falando aqui, ninguém... O que é, Daniel? O que é, cara? Cara... Cara de bunda molhada. O espião do cenário... Vamos tomar um ali agora? Não vem do... Não... Então, é isso. Cada qual aqui... Dá pra ter sua característica própria. Só falar... Não é? Já é um mais tímido, mas... São pessoas que vão ficar guardadas. Não, cada qual tem sua qualidade. Valé, que estuda. Vamos ver que ela estuda bastante. Isabel, a mulher é muito inteligente e faz legal. Bel, Bel é a conqueta. É, ela sabe tudo. Adeus, todo mundo sabe. Como é? Adeus, todo mundo sabe que vai ficar a vontade de ver o cenário. Adeus, não sei lá. Então, a vontade de ver o cenário é... Então, a hora aí também tem um certo entendimento. Mesmo que ela seja a foda, a restaura não vai dar pena. Eu? É... Patrícia. Patrícia, o gerando. Ó, é a foda Patrícia. Patrícia, ela diz junto. A gente faz mais julgando que Patrícia. É porque a Patrícia já está lá, que só porta de menino. Por causa de Patrícia, é bonita. A banda daquela que eu estou aí, igual o Carrué, no tranco, né? Então, se empurrando pra ver se funcionou. E claro que não ia fazer. A nossa amiga, desde o início do curso, do primeiro dia até hoje, só vem de virote. A nossa amiga, desde o início do curso, do primeiro dia até hoje, só vem de virote. Só vem de virote. Mas é aquela de tentar, tipo, ser diferente, não vou dizer, todo mundo eu vi agora. Ah, mas com a bunda dessa mãe também eu sou diferente. Você estava sempre afastada ali, se achar mais diferente que os outros lá. Talvez limite isso também. Com a bunda dessa mãe também eu sou diferente. Mas talvez é diferente. Você não sabe por que eu sento na frente. Eu não sou cega, né? Eu acredito, sabe, Jôsio, que era o porquê. Se eu sentasse aqui... É porque se eu não sentasse na frente eu não tinha chegado agora. Se sentasse aqui, Jôsio, ia estar fazendo passagem aqui. Eu pensava que era... Era que ia sentar fora e importa. Então, o professor aí, mostra pra casa de filhos aí. É, pra drink? Dele, dele, delícia. Não, pra dar o evento, você tá com a mãe também. Mas, com a turma boa, eu sou uma faculdade de conversar, mas igual foi com essa turma... São pessoas que fazem falta. Maicon, Maicon, eu terminei o curso, não peguei Maicon. São pessoas que, eu posso falar, às vezes eu tô com meu namorado, tô sozinho em casa, às vezes fazendo nada, mexendo no telefone, eu começo a dar risada. Do que ela tá assim, o que aconteceu também. Rapaz, eu não tinha razão. E uma coisa interessante, a gente não ficou nem três meses e todo mundo sabe o nome de todo mundo. Você pode... Quem entra de qualquer sala, curso, claro que todo mundo tem que fazer um curso, quem não vem, vai fazer. Você não lembra o nome de 20% dos alunos, a não ser aquele grupinho. Que, no meu caso, é Eugênio e Gabriel, pra falar que ela é uma dupla. Então, é isso. Poucas pessoas que vão lembrar. E isso eu posso falar, eu posso falar mais nada. Filipe Zé Maiconha, Filipe Zé Maiconha. É, eu tenho aqueles caras lá. Olha que cabelo, posso tentar ir, rapaz. Esse aqui é Gabriel, não. Gabriel é que nem velho, é como que é dia. É como que é dia. E o Valdir, quando eles vão se quebrar quando bebiam. Valdir, Valdir é bichal. Valdir, quando tomava uma, soltava a menina. Soltava a menina, e ele já ficava com ele. Ela se apaixonou pela professora. Ela se apaixonou pela professora. Ela se apaixonou pela professora, né? Ela se apaixonou pela professora. É, sei lá, Paulo que deu alguém ali em casa, falou com o Filipe. Foi, Paulo, foi. Deve um relacionamento com o Filipe na sala de aula. Acho que foi o único casalzinho que saiu, né? Não, aí o casal saiu. O que a gente esquece também, tem Pisteta. É. Tem muita falta aí no meu filho. Muita falta. A mochura dele. A mochura dele. Algumas coisas aí, esse meu aí. É, a mochura ali, Paulo também. Que era aquela que falava todo engraçado, que era o que tiver. O que tiver. Eu tô, é, com o final da ouvida aí, ó. A irmã, a irmã tá medindo o erro do marido. Tá medindo o erro do marido até agora. Eu tô pensando em irmã, é a criança. É a criança. Agora, agora, passa a borracha nos alunos. Vamos falar um pouco dos professores? É, mas a gente tá passando. E aí, que a professora só dizia assim. Foda-se. Eu não pisa, aí, marcha aí. Tá danual, né? Tá danual, tá danal. Tá danal. E eu só digo uma coisa. Eu não me mando a ideia de um advogado, de padre, de cabrinho. O carro comendo o ovinho. Tá fazendo o carro. É, gente. Não, a mulher dele é médico. O cara é advogado. Vai comer corda dele. Ninguém mais ama, o negócio é feio. É aquele... O irmão, o irmão pastor. O irmão pastor. O pastor. Eu vou embora, mas o mundo é... O mundo é trabalho, mas o trabalho é trabalho. Mas o meu medo é... É, quem eu sou mesmo, que eu tenho de olhar pra cara dele e fofo. E o irmão, é... E foi de 90 minutos pra aula, o irmão. A professora... A professora Traíra. A Traíra. A Traíra. Não fala nisso, não é que eu falava. Aí que apareceu aí. Põe o Arnaldo no canal. Não, não. Ela disse que vinha na sala. Até hoje. Ela disse que vinha na sala. Não, ela disse que vinha sendo na fachada. Troca a porta, troca a porta. Troca a porta, troca a porta, troca a porta. Eu tava logo. É. Foi a paixão de verão. É, a paixão de verão. Aí eu e os autores, eu venho a dar a cor. Ficava aqui. Ficava aqui. E o restante do curso foi só o professor Delice. Ficava aqui. Ficava aqui. Ainda tem que lembrar de aí. O cara do anjo. É, o cara do anjo. Ficava aqui. Ficava aqui. Ficava aqui. Ficava aqui. Ficava aqui. Ficava aqui.